E compadre que a informação chega primeiro, mais uma vítima de violência, uma e foi assassinado com vários tiros, olho no olho, bronca na tela Mais uma vítima da violência na cidade de Ribeirópolis Foi ontem, domingo, por volta das 6 horas da manhã, a polícia foi acionada para ir até uma estrada que liga Serra do Machado ao centro da cidade de Ribeirópolis Chegando lá, os policiais encontraram um homem caído com várias perfurações de tiro Os policiais então acionaram o SAMU, que constataram o óbito De acordo com os policiais, foram vários tiros disparados contra este homem Populares ouviram alguns estampidos, mas não quiseram sair de casa As informações são poucas para a polícia elucidar esse crime Agora o caso está entregue à polícia civil, que vai ouvir pessoas Vai investigar o passado da vítima, conhecido como Zoinho Para chegar até o matador ou os matadores O crime aconteceu, repito, num trecho entre a Serra do Machado e a cidade de Ribeirópolis A polícia não quis se pronunciar sobre este assassinato Está investigando o crime para chegar até os criminosos Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça Reportagem Douglas Magalhães